Onde o mar que ele vai tomar é que ele vai fazer papia. Para ele olhar o dia, para ir papia. Onde o mar que ele vai tomar é que ele vai fazer papia. Mas para ele fazer, não é que ele vai mandar um pão. E ele que está em garroba, a mim é ministro do interior da garroba. E ele que está em garroba, a mim está em garroba. Pai, dita. Uma pedra alcança que ele vai pedir um exercício de mano, que ele diz o mundo não vai dar o salido. Ele que está em garroba, a mim está em garroba. Onde ele que está em garroba, se ele manda, que ele está em garroba. Que ele está em garroba. Só o que ele vai pedir. Pai, dita. Pai, dita. Pai, dita. Pai, dita a boca. Mãe, dita. Pai, dita. Pai, dita.